Olá, 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 tudo bem? Deixa eu te fazer uma pergunta, deixa, uma pergunta meio intrigante, é bem intrigante para um dia de sábado. Como os vampiros agem? Ih, rapaz, que pergunta é essa? Sim, para você. Como os vampiros agem? A sua concepção me diz como é que o vampiro age na vida de uma pessoa. Vampiro, o que significa? Vamos primeiro falar do significado de um vampiro. Vampiro é aquele que suga o sangue, né? O sangue, ele representa o quê? A energia do corpo, não é isso? Então, vampiro é aquele que tira a sua energia, já começa por aí, aí ficou mais fácil para você entender, né? Então, como que o vampiro age para sugar a sua energia? Você sabe? É, esse é o tema que nós vamos abordar hoje, nesse sábado. Quem fala sobre isso é um espírito da corrente dos protetores, especificamente Zé da Estrada. E aí, esse tema é importante? Te instigou? Então, se você acha importante, se instigou a você, que ótimo! Então, fica aí na sintonia. Bom dia! Bom dia! Boa madrugada! Boa! Se você não dormiu, que durma com Deus, que te proteja, te guarde para você se recompor das forças físicas e, principalmente, da sua força espiritual. E você que já acordou? Maravilha! Maravilha! Seja bem-vindo ao renascimento da sua vida. Você está renascendo para mais um período de vida. Olha que maravilha! E você, que já está na terceira parte do dia, a parte da tarde, olha que coisa, né? O dia é dividido em quatro partes. Madrugada, manhã, tarde e noite. Então, boa noite a você que já está no último período do dia. Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada. Olha só! O tema é esse. Como age o vampiro? E aí? Como age os vampiros? Você sabe que é preciso precaução contra o mal. A melhor forma para se viver é buscando preparar-se para tudo que a vida nos oferece. Precaução, sim, prevenção. Prevenção. Você tem que estar prevenido de tudo. Não é para isso que nós estudamos para, no futuro, quando tivermos uma idade maior, possamos assumir a responsabilidade de um trabalho? E aí os pais, para precaverem os filhos, fazem o quê? Colocam na escola. Não é isso? Não é assim? Então, tudo que você se prepara para o amanhã, amanhã você lucra mais, porque você está preparado para usufruir do que o amanhã vai te trazer. Então, meu irmão, a precaução é se proteger contra os vampiros. Já há alguns meses, no mês de agosto, nosso irmão Bezerra de Menezes nos pediu que protegêssemos a nossa casa contra a investida do mal. Ele disse que Maria Santíssima, ele disse para nós, pediu que nós, no dia 1º de outubro, no dia 11 de outubro, no dia 21 de outubro e no dia 31 de outubro, fizéssemos a oração ao arcanjo Miguel e acendêssemos uma vela. Depois ele pediu que esta ação se repetisse no mês de novembro, em todos os sábados de novembro, e se estendeu também para dezembro. Então, hoje é sábado, certo? Então, aqui está a nossa vela, aqui está o olhozinho de mirra, aquela mirra que foi oferecida a Jesus, e o que nós vamos fazer é algo muito simples. Ó, molho o dedo, aqui é o meu polegar, venho aqui na vela, é uma vela, tá? Uma parafina com pavio dentro. Peço a Deus que essa pequena vela, essa pequena chama, ela possa, assim, se estender no mundo energético, como um escudo protetor para a minha família, para o meu lar. Eu peço, Senhor, eu peço a proteção da minha família. E agora, eu convido a você para juntos acendermos essa vela e fazermos a nossa oração. Tá bom? Depois nós vamos falar sobre esse tema, tá? Essa ação, ela tem tudo a ver com o tema do programa de hoje, tá? Proteção contra os vampiros. Então, vamos lá? Olha que simples, eu venho aqui e acendo a minha vela. Pronto, vela acesa, sempre com toda a proteção para não ter nenhum perigo em casa. Está aqui o copo protetor. E agora, após a vela acesa, eu comungo a minha fé, pedindo, com toda a sinceridade de alma, que essa pequena chama, ela se propague no escudo protetor da minha família, da minha casa. E assim, você faça pela sua. E juntos, no dia de hoje, pedimos ao arcanjo Miguel, que proteja o nosso lar. Miguel, que trabalhais para o resplendor da verdade. Que vossa proteção permaneça comigo. Eu a receberei como um privilégio, sempre respeitando. Permite que eu caminhe sempre com dignidade. Afastai de mim as ideias perversas. Fazei de mim um amigo que sabe discernir, compreender e nunca julgar. Ajuda-me contra inimigos, materiais e espirituais, conscientes ou inconscientes, e o expulsai. Pois, a verdade é vosso signo. Permita que minha intuição seja como uma espada, para dar-me proteção. Afastai de mim as pessoas que querem me induzir ao erro. Meu coração está ligado ao vosso coração e energia, que é a minha verdade. Fazei de mim o mensageiro fiel da Suprema Verdade. Salve, salve, salve arcanjo Miguel. Amém, 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 amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Para muitas pessoas é apenas um ritualismo. Para muitas pessoas não passa de uma tolice religiosa. Eu respeito a opinião dos outros. Mas a minha opinião é que prevalece perante a minha vida. Então a minha atitude de fé me faz protegido contra o mal. E não espero que as pessoas entendam o meu ato de fé. Não espero, pois eu não preciso da comprovação dos outros. Eu não preciso que os outros creiam como eu creio. Não, a minha crença é para mim. Então assim haja. Se você crer, está aqui feita a minha parte. Peço e eu tenho certeza que receberei. Pois disse Jesus, peça e recebereis, busque e alcançarais. Então eu acredito, acredito fielmente. Bem, o tema do programa é esse. O tema do programa é esse. Como os vampiros agem. Por que nós temos que saber de como agem os vampiros? Para que possamos nos precaver. Se eu sei como age o mal, eu vou impedir que esse mal possa agir em mim. Eu vou impedir. Então, quem vai falar desse tema é nada mais, nada menos que Zé da Estrada. Então eu quero te convidar agora a prestar atenção nas palavras desse amigo. Vamos lá? Vamos aprender? Você sabe, aproveitando, aproveitando. O tema, existe uma trilogia. Quer dizer, são três livros de Robson Pinheiro que fala sobre a ação dos vampiros. Ó, Tambores de Angola, Legião e Aruanda. Leia estes livros. Eles vão te ajudar a entender como agem os obsessores na vida das pessoas que ficam vulneráveis. Está aí, é a minha dica, tá? Agora a palavra é do mundo espiritual. Zé da Estrada. Sempre é preciso haver verdade. A verdade em teu coração, diante de todas as coisas que você vai realizar. A sua vida, a sua vida precisa mudar. Às vezes é o seu jeito de ser, o seu jeito de pensar. Para que você, ao verificar o seu caminho, você veja a capacidade que você está. Só existe uma forma de vencer o mal. É com o bem. Somente o bem consegue vencer o mal. Somente a ação do bem consegue tirar você do mal. O mal com o mal só aumenta o mal. Ele traz o mal de cada dia. É dentro da paz que você tem que quando tu faz uma prece, tu pode receber a clareza que você precisa para você encaminhar a sua vida. A raiva só lhe atrapalha. A raiva só lhe bloqueia. O que faz cada um se organizar na vida é a sabedoria com que cada um vai se encaminhar. A vivência dos ensinamentos é de extrema importância para você se defender. É muito cômodo acusar que alguém esteja fazendo mal a você é muito cômodo você encontrar alguém para apontar o dedo. Muito melhor seria se você observasse-se mais a atenção para você corrigir suas falhas. Sempre corrigir suas falhas. Mesmo que essas sejam sob influência dos outros, se isso aconteceu, foi porque você deixou. Se você desanimou, se você pensa em desistir, é porque você deu ouvido. E aquele instinto que havia sido trabalhado em você em muitas vidas, deixou essa revolta tomar conta de você outra vez, onde você começa a errar e vai fazendo tudo errado, porque você vai escondendo de você a verdade que você precisa enfrentar. Presta atenção numa coisa. sempre tem alguém vendo você. Você, quando está envolvido numa energia ruim, você não presta muita atenção no que você faz e aonde você faz. Sempre tem alguém ouvindo, sempre tem alguém vendo. é onde você acaba contraindo tudo o que você não deveria. É onde tudo na sua vida só vai piorando porque cada vez mais você vai se enrolando. e você foge dos compromissos da verdade do qual você nasceu para poder ali se refazer. Obrigado, meu irmão Zé da Estrada. Obrigado de coração. Obrigado mesmo. Eu agradeço todos os dias. Eu sou grato pela espiritualidade que está na minha vida. Eu sou grato mesmo. Sou grato. E você sabe que a espiritualidade está na vida daquela pessoa que ela recebe, ela deseja ter a espiritualidade. Se não, não é problema não. Você sabe que a grande riqueza da vida é essa, né? A liberdade concedida por Deus. Quem quer, tem. Quem não quer, não tem. Está tudo certo. Todos estão certos dentro do que sabem. Mas todos nós estamos completamente errados dentro de tanto ainda que temos que aprender, não é? Então, que essa frase te dê equilíbrio para você não discutir com ninguém. Não entrar em atrito com ninguém. Não querer debater a verdade sua ou a inverdade dos outros. Não. Está todo mundo certo. Você sabia disso? É assim que eu vejo, tá? É assim que eu, em particular, vejo. Você está certo. Se você não acredita no acender de uma vela, você está certo. Ué? Mas se você acredita, você também está certo. Certo é aquele que faz com convicção. Ponto. Você é convicto? Hã? Você tem as suas convicções? Você é convicto? Você tem a convicção de que a sua vida torna-se boa quando você é bom com a vida? Hã? Você tem essa convicção? Você tem a convicção de que o Cristo nos ensinou com simplicidade que fazendo ao próximo o que desejas para a sua vida, terás? Tem essa convicção? ou acha que isso também é uma tolice religiosa? Que nada. Fazer para o próximo nada. Eu quero é fazer por mim. Esse egoísmo ainda consome muito a vida do ser humano, né? Egoisticamente, não. Eu vou é fazer por mim. Dane-se os outros. Isso é horrível. É horrível porque a pessoa acaba limitando a si mesma. Mas quando ela aplica a lição do Cristo que é ah, eu quero um sorriso. Eu dou um sorriso. Eu quero a paz. Então, eu vou proporcionar a paz. Eu quero harmonia. Então, eu proporcionarei harmonia às pessoas. Ora, eu quero a presença de Deus em mim. Então, eu proporcionarei a presença de Deus na vida dos outros. E é assim que nós obtemos pelo quê? Pelo mérito de fazer. Pelo mérito de fazer. Não pelo mérito de pedir e esperar. Mas pelo mérito de fazer aos outros o que desejas para a própria vida. Sabedoria do sábio dos sábios. Cristo Jesus. Então, obrigado à espiritualidade. Obrigado, Zé da Estrada. Vamos lá. Vamos no segundo trecho dessa mensagem. Vamos? sempre tem alguém vendo. Por mais escondido que tu acha que esteja fazendo as coisas. Sempre tem alguém vendo. E esses seres, vendo que você está errando, eles vão ainda piorar a sua vida criando uma ilusão de felicidade, de satisfação, de bem-estar. Eles fazem você se enrolar de tamanha forma que no final só dá um puxãozinho e você se enforca nos seus próprios erros. olhe, eu vejo muita gente atraindo os piores espíritos para perto. Eu vejo muita gente revoltada ficando cada vez pior sem perceber que essa revolta ele está sendo ali orientado a fazer uma prece, a recomeçar, ele não dá essa importância e vai ficando revoltado. e não vê que a sua vida só está piorando. Você sabe que quanto mais você se afasta da luz, mais na escuridão seus sentimentos vão ficando, mais frio você fica, mais descrente você fica e mais próximo da escuridão você está. Mas você acha que está tudo ficando bom na sua vida. Começa a ter dinheiro, você começa a ser chamado para festas, você começa a fugir da luz, você começa a trocar a luz pelas trevas, achando que isso vai lhe trazer mais felicidade, mais amor. Aí você começa a beber demais, começa a beber, beber e não preste atenção no quanto você está bebendo. Você começa a perceber que alguém fica ali instigando, não vai beber, aí eu vou beber. E você vai bebendo e vai enfiando isso na sua alma. Esses espíritos vão vampirizando você e você não vai percebendo. você está cada dia mais ligado às sombras porque você está frio, você está fria, está descrente. E daquilo que sabe que às vezes a luz te puxa, olha, venha, aí você fala, não, não tem tempo agora, agora não dá. A sua vida vai se enrolando, se enrolando, aí você vai ficando solitário, você vai se afastando das pessoas que mais te amam, das pessoas que querem você por perto. E o desejo, esse desejo das sombras é justamente te afastar das pessoas, sabe, que chamam a sua atenção. Ah, eu não quero mais calvindão, eu não quero mais que ninguém fique me recriminando, não, eu quero fazer e pronto, eu quero beber e pronto, eu não quero fazer isso e pronto e ninguém tem nada a ver com a minha vida. Nosso Senhor diz que aquele quem ama repreende e castiga e muita gente não vê que Nosso Senhor está todo dia se manifestando em alguém para tentar pegar você pelos cabelos que tu já está mergulhado ali naquela lama das sombras, descrente, distante, solitário, sem qualquer visão de luz, de caminho ou de solução para o que está afetando a sua alma. Sabe que, olha, quando Nosso Senhor fala sobre oração e vigilância, as pessoas não se atenham a isso, porque elas já estão tão mergulhadas nas sombras e estão mergulhando cada vez mais e não estão percebendo, estão ficando cada vez mais distantes, cada vez mais distantes, a hora que menos esperar leva uma rasteira, leva um tombo tão feio, aí vem o arrependimento. Nesse arrependimento, vai olhar dos lados, vai ver aqueles que te iludiram, que te enganaram, dando gargalhadas de você, virando as costas, largando você e indo embora. Nosso Senhor quer tirar muita gente desses caminhos sombrios, desses desejos sombrios, e Ele vem chamando, Ele vem acolhendo, vem acolhendo, mas os desejos das sombras, tomem cuidado com as pessoas que te chamam para beber, enchem a cara. Tomem cuidado com essas pessoas que te convidam a fumar certas coisas para fazer você relaxar um pouquinho. Tomem cuidado com essas pessoas, falam, não vai lá não, vamos aqui ter uma festinha só para você relaxar um pouco, está tirando o ser da luz e te enfiando num caminho de sombra. E você não percebe. Só na hora que você leva a rasteira de vez, perde tudo, perde a família, perde o amor dos filhos, perde a razão. Aí já passou uma vida. o mal é sorrateiro, o mal é sorrateiro, ele vem suavemente, bem sorrateiramente e age com sutileza para te pegar desprevenido. Obrigado, Zé da Estrada, obrigado, amigo é isso, amigo não é aquele que fica te elogiando, te babando, não, bajulando, não, amigo é aquele que te chacoalha e fala, ó, cuidado, 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 ó, sempre há alguém vendo, sempre há alguém vendo, lembre disso, qualquer que seja o seu pensamento, alguém está vendo, qualquer que seja o seu sentimento, alguém está vendo, e esse alguém, ele vai assimilar, ele vai se associar às suas ideias, tá? se as suas ideias são produtivas, você terá sócios para aplicá-las na vida, mas se a sua ideia também é negativa, meu irmão, você vai ser estigado a aumentar essas ideias impróprias à sua vida, como disse, como disse o baiano, o mal é sorrateiro, ele vem devagarinho, aí começa a te bajular, começa a te elogiar, começa a te convidar, ah, vem pra cá, vamos tomar uma ali, vamos lá, ah, vamos se divertir, cara, você trabalha demais, para com isso, trabalha demais, descansa aí, ah, você merece, você merece, ah, mas cara, você merece descansar, você merece isso, e aí, você começa a se inflamar e se deixar levar pela ação do mal, pela ação dos vampiros que vão sugando, sinceramente, aquela pessoa que fica a te bajular, te puxar o saco, ela é um vampiro, um vampiro, cuidado com isso, hein, cuidado, tem gente que até alimenta os vampiros, tem gente que gosta tanto de ter companhias vampirescas, companhias vampirescas, e aí, você é um destes? Ei, meu Deus, hã, será que você não é um destes que alimenta as companhias vampirescas, que fica todo vaitoso com os elogios? Pois eu digo para você, amigo, é como este, Zé da Estrada, se precisar passar uma rasteira em você para você cair e acordar, vai fazer. A quem amo, repreendo e castigo claramente, disse Jesus. Então, aqui, no Templo Maria Santíssima, nós não ficamos a bajular ninguém, não. Se é preciso falar, ô, acorda aí, cara, assuma mais responsabilidade, nós não vamos falar. Falaremos mesmo, porque este é um ato de amor verdadeiro. Tá certo? Obrigado pela sua presença, cara. Eu acredito que o programa hoje foi útil para você, tá? Para você. Então, cuidado com suas companhias vampirescas, tá? Cuidado, cuidado, muita atenção, muita oração, muita vigilância. Tá certo? Já acendeu a sua vela? Não deixe passar o dia de hoje, não, sábado. A vela aí, ó, tá acesa a nossa aqui, ó. A vela azul, claro, a prece do Arcanjo Miguel, peça pela sua família, tá bom? Peça mesmo, faça a sua parte, faça a sua parte, que, ó, a espiritualidade faz a parte dela, faz mesmo. Ó, eu indiquei três livros aí, lembra? Não sabe quais? Legião, Aruanda, e, qual é o outro? Qual é o outro? Ai, Jesus, Aruanda, eita, me sumiu o nome do último, do último livro, ó, mas tá aqui, eu falei no começo, os três livros de Robes e o Pinheiro, Sabedoria de Preto Velho também, mas não era esse não, tá? Aruanda, Aruanda, Legião, ah, eu não vou lembrar o nome do outro, mas enfim, leia, leia, que é importante pra você. Agora é sala de concentração, vem conosco, vamos, vamos estudar a mediunidade, vamos, vamos aprender, a sermos mais sensíveis. Sala de Concentração Mediunidade é um campo de expansão aos graus de conhecimento que um dia nem imaginávamos alcançar. E quanto mais nós exercitarmos a mediunidade da forma mais simples, mais e mais nós iremos entender, aceitar e vivenciar essa mediunidade no dia a dia. As pessoas que têm pressa quase sempre perdem o dobro do tempo daqueles que têm paciência. Quem quer logo ser atendido pra ir embora dificilmente absorve alguma coisa. A mesma coisa em relação ao médium que às vezes marca vários compromissos para o horário do trabalho espiritual. achando que vai conseguir terminar mais cedo ou que qualquer coisa vai acontecer e ele vai limitar o horário ou alguma coisa assim. É preciso só ajustar nessa vibração com conhecimento e deixar com que esse fluxo de energia cuide de cada um de nós. Os que vieram pra passar ajudem na vibração. Os que vieram pra ajudar que ajudem na disciplina também para que consigamos manter o trabalho até o final. É a única condição pedida pelos espíritos. Boa vibração. Boa vibração. precisamos da boa vibração de todos. Nos ajudem ajudando para que tudo fique bem. que assim seja. Estudar 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 significa enriquecimento Estudar é enriquecimento aí eu pergunto quem? Quem neste mundo não quer se enriquecer? Quem neste mundo não quer progredir? Quem não quer prosperar? Todos nós e não existe mas não existe mesmo pode existir ilusão de crescimento mas crescimento mesmo só tem uma forma conhecimento conhecimento tanto que o Jesus ele diz que o conhecimento te liberta te liberta de tudo que te aprisiona conhecereis as verdades e elas vos libertarão então conhecimento é o caminho da riqueza estudar a sensibilidade mediúnica te dá muito mais capacidade de interpretar com clareza as coisas que acontecem no seu cotidiano o médium ele tem muito mais sensibilidade para interpretar a situação de uma pessoa desequilibrada de uma pessoa nervosa de uma pessoa que está sobre a influência de obsessor e que pela influência do obsessor ela quer atingir a outra pessoa e aí cabe ao médium esta consciência de não cair na provocação e reequilibrar as vibrações do ambiente para que aquele obsidiado ele não seja apenas um manipulado pelo mal e ele consiga reequilibrar-se então a mediunidade gente é fundamental Gilberto costuma dizer o seguinte seria muito bom que em cada casa tivesse um reikiano um terapeuta não é eu humildemente eu estendo seria muito bom se cada casa tivesse um médium seria muito bom mas um médium consciente não é um médium para receber espírito mas um médium para acender a luz seria muito bom que cada casa tivesse um médium e ele se colocasse como a luz veja bem não sendo melhor do que os outros pelo amor de Deus não é para ter arrogância e prepotência e dizer eu sou médium não é para ser apenas uma luz na hora de uma escuridão na hora de uma discórdia o médium parar e fazer uma prece não chegar com a prepotência né não eu sou médium faço assim faço essa não ele humildemente ele fazer uma prece e pedir que aquela aquele ambiente seja iluminado pelos espíritos de Deus quem dera se cada casa tivesse um médium mas se você está aqui diariamente estudando conosco é porque você quer ser essa diferença você quer fazer a diferença na vida da sua família não quer então por que não ser você essa luz não é mesmo obrigado pela presença hoje é sábado atendimento atendimento das caravanas de luz em Vitória Espírito Santo Caxias do Sul aqui em São Paulo estaremos aqui em São Paulo venha atendimento de manhã e à tarde aqui em São Paulo em Caxias do Sul já falei não é Ribeirão Preto e Santuário de Saracali a Casa de Maria faz a parte dela leva a espiritualidade oferece a espiritualidade como fazemos aqui transmitimos transmitimos essa mensagem daqui para que você também possa desenvolver essa sensibilidade mediônica tá bom meu forte abraço não deixe de acender a sua vela não deixe de fazer as suas preces não deixe de se proteger contra os vampiros tá certo e ajude essa casa dentro das suas condições pedimos humildemente a sua ajuda amanhã estaremos de volta amanhã domingo estaremos aqui ó domingão estaremos aqui amo a vida amo Deus amo você salve Jesus salve Maria Santíssima madrugada com Deus do templo espiritual Maria Santíssima aproximando a espiritualidade de você do templo espiritual do templo espiritual amém